Já alguma vez se perguntou o que é a verdadeira beleza ou onde se encontra? A maioria das pessoas tende a pensar que a beleza reside numa mulher bonita, num corpo perfeito ou num homem atraente. Mas definitivamente a verdadeira beleza reside na forma como uma pessoa é. O que faz de alguém belo? A verdadeira beleza de uma pessoa reside na alma, não no que está por debaixo da roupa ou da maquilhagem, aquilo que não pode ser visto e que é invisível. A verdadeira beleza é a beleza interior, aquela que não pode ser tirada e que só pode ser vista quando se olha com os olhos da alma. É o que não é medido pelo que podemos ver a olho nu, pois a verdadeira beleza é uma atitude. Vivemos preocupados com as aparências e com não estarmos desajustados com as convenções que nos aprisionam. Isto é o que nos impede de mostrar a nossa radiância ao mundo. A verdadeira beleza constrói-se a manda-vida e liberando-se de ausências e sentimentos negativos, eliminando o conforto emocional e recolhendo os seus próprios motivos. Cria a tua própria beleza, uma que não pode ser definida com palavras e cultiva-te com os pequenos detalhes. Procura-te, encontra-te e deixa que saia toda a tua luz interior e verdadeira beleza. Falar com os filhos sobre o sexo é extremamente importante. Falar direta e abertamente sobre as consequências de não se ser fisicamente, mentalmente, financeiramente e suficientemente maduro para assumir responsabilidades. Que fazer sexo pode levar, por exemplo, a uma gravidez indesejada. Em geral, os estudos falam de uma série de circunstâncias pelas quais as mães adolescentes passam. Medo de rejeição social. Uma das consequências da gravidez na adolescência é que a mulher jovem se sente criticada e tende-se a isolar. Rejeição do bebê. Elas são jovens e não querem assumir responsabilidades, o tempo e as obrigações de se ser mãe. No entanto, isto também as faz sentirem-se culpadas, tristes e a autoestima reduz. Problemas com a família. A comunicação da gravidez à família é frequentemente uma fonte de conflito e até mesmo rejeição pelo seu ambiente. Os filhos de mães e pais adolescentes tendem a sofrer uma maior taxa de insucesso escolar, integração social ou problemas de aprendizagem. A Organização Mundial de Saúde recomenda limitar o casamento antes dos 18 anos de idade para evitar a gravidez adolescente, aumentar o uso de contraceptives para adolescentes, reduzir o sexo coagido e apoiar programas de prevenção da gravidez na adolescência. Em qualquer caso, a melhor prevenção é que os jovens tenham uma boa educação sexual no próprio seio da família. É importante informar sobre os riscos e complicações da gravidez nesta fase e todas as mudanças que ocorrerão a partir do momento em que o adolescente engravidar. A comunicação na família é essencial, portanto, deve haver um diálogo aberto e transparente para que os jovens tenham todas as informações à sua disposição. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a terceira idade é a fase da vida humana, que começa aproximadamente aos 60 anos de idade e em diante. Mas não é assim que é visto por aqueles que já ultrapassaram esta idade. Num estudo realizado pela Universidade de FASTA, na Argentina, 490 pessoas com mais de 65 anos de idade consideraram que se deveria falar da terceira idade, adulto mais velho ou idoso, aos 68 anos, ao contrário do que diz a Organização Mundial de Saúde. A verdade é que a velhice, independentemente da idade em que começa, é uma fase da vida que tem os seus altos e baixos. Embora seja o palco onde o trabalho termina para receber um merecido descanso, partilhado com a família, netos e amigos, torna-se também, para muitos, um momento mais temido. A solidão e o isolamento que vêm com ele. Não é segredo que muitos avós e avós sofrem nesta fase da vida, o que podem não ter sofrido durante os seus anos mais novos. A sua fragilidade, inocência e baixa força torna-se uma desvantagem abismal, que, infelizmente, é utilizada e explorada por prestadores de cuidados e, claro, por familiares que os desrespeitam e até os maltratam. Os números falam por si. A Organização Mundial de Saúde estima que, um em cada seis pessoas com mais de 60 anos, sofre de alguma forma de abuso em lares de idosos ou no seu local de residência. Os tipos de abuso incluem abuso físico, emocional, negligência, abandono, abuso sexual e mesmo financeiro. Portanto, se está a viver esta fase da vida com alguns destes abusos, deve saber que não está sozinho e que existem centros comunitários que o podem ajudar. Pode descobrir como denunciar abusos, obter ajuda e aprender sobre leis estatais que abordam o abuso ou negligência de idosos.